Ei, Magalinha Rojão Ei, Magalinha Rojão Traz a leia pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol A alegria de coioc É curtir o verão Essa nega sem sandália Quer sambar 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 Música Essa beira sem estratégia, essa barra 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 Essa barra Música Essa barra Essa barra Essa barra Música 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 Música